Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Sem ninguém não, estou na TPM. Estou na TPM. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna, no pequeno e grande expediente e da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Projeto de emenda modificativa de número 6, barra 2018, requerente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Ementa dispõe sobre alterar a redação do artigo 8º do projeto de lei de número 92, barra 2018 e da outras providências. Requerimento de número 27, barra 2018, requerente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a relação impressa e multimídia de todos os empenhos e suas respectivas ordens de pagamento emitidos de 1º de janeiro de 2017 até 31 de outubro de 2018, contendo, data de emissão, credor, valor e se o mesmo é estimativo, global ou ordinário, fonte de recurso, dotação, unidade orçamentária. Contendo ainda, relação de todos os empenhos anulados no período acima citado. Indicação de número 145, barra 2018, requerente. Vereador Adiel da Silva Vieira. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a manutenção e instalação de 13 refletores na Praia da Armação, próximo ao Cantinho dos Pescadores. Indicação de número 146, barra 2018, requerente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de um abrigo de ponto de ônibus na entrada, perdão, na estrada velha de Búzios, em frente à imobiliária Céus Terra. Indicação de número 147, barra 2018, requerente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma, a manutenção e aplicação do parque infantil localizado na estrada José Bento Ribeiro Dantas, próximo ao Bradesco e Banco do Brasil. Ordem do dia. Votação das suposições do tipo projeto de resolução, projeto de resolução de número 23, barra 2018, de autoria do vereador João Carlos Alves de Souza. Votação única das suposições do tipo requerimento, requerimento de número 27, barra 2018, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Votação única das proposições do tipo indicação, indicação de número 146, barra 2018, de autoria do vereador Valmir Martins de Carvalho. Indicação de número 145, barra 2018, de autoria do vereador Adiel da Silva Vieira. Indicação de número 147, barra 2018, de autoria do vereador João Carlos Souza dos Anjos. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 13 de dezembro de 2018, presidente, vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Valmir Martins de Carvalho, memorandos de número 41, barra 2018, Armação dos Búzios, 13 de dezembro de 2018. Venho por mim e eu deixo informar a Vossa Excelência que, por compromissos particulares anteriormente agendados, não poderei estar presente na sessão ordinária do dia 13 de 12 de 2018, certo da compreensão dos nobres pares e sem mais para tratar no momento, aproveito a oportunidade para elevar meus votos de estima e consideração. Peço que retire minha matéria de pauta. Atenciosamente, Ana Maria Gomes, assessora parlamentar. Senhor presidente, feita a leitura do memorando de número 41, barra 2018, encaminhado pelo gabinete do vereador Valmir Martins de Carvalho. Coloco à disposição dos vereadores o balancete do governo. Poder Legislativo de Armação dos Búzios, de novembro de 2018, e o balancete do Fundo Especial da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, de novembro de 2018. Em votação, a ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, realizada no dia 11 de dezembro de 2018, às 20 horas e 20 minutos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, a ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, realizada no dia 11 de dezembro de 2018, às 18 horas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, projeto de emenda modificativa de número 6, barra 2018. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, fica alterado o artigo 8º do projeto de lei de número 92, barra 2018, LOA, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de créditos adicionais e complementares dentro do orçamento anual de 2019, até o limite de 10% na forma dos incisos 1º, 2º e 3º e do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações. Parágrafo 1º, fica vedada a anulação de dotações orçamentárias provenientes de emendas parlamentares, aprovado pelo Poder Legislativo Municipal e dotação prevista para investimento em obras de drenagem e pavimentações com fundamento na autorização prevista no capítulo desse artigo. Parágrafo 2º, as suplementações que ocorrerem com recursos oriundos de fundos municipais terão que estar acompanhadas de pareceres de seus respectivos conselhos. Artigo 2º, essa emenda se incorporará ao projeto de lei após a sua aprovação justificativa. O município passa por uma crise política administrativa no Poder Executivo. O prefeito, em exercício, governa sobre quatro liminares, já esteve afastado por mais de 60 dias e nesse período o que presenciamos foi uma guerra de vaidade entre o prefeito e o vice e o município não pode ficar refém dessa guerra de egos. Por esse motivo, apresento essa modificação no projeto de lei LOA 2019, adequando de forma que a Câmara Municipal, como órgão fiscalizador, possa cumprir o seu papel, permitindo um maior controle do orçamento público que deve ser fiscalizado por essa Casa de Leis. Diante do exposto, conclamo aos nobres edis a aprovarem a emenda proposta à Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2018, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Por gentileza, registrar a presença, as presenças da vereadora Joyce Costa e João Carlos Souza dos Anjos. Está registrado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, requerimento de número 27, barra 2018. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que se subscabe, atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer da douta mesa na forma regimental, o envio de expediente, o excelentíssimo senhor André Granado, relação impressa em mídia de todos os empenhos de suas respectivas ordens de pagamentos emitidos de 1º de janeiro de 2017 até 31 de outubro de 2018, contendo danta de emissão, credor, valor e seu mesmo estimado, global ou ordinário, fonte de recurso, dotação e unidade orçamentária, contendo ainda a relação de todos os empenhos anulados no período acima citado, justificativa considerando o artigo 35, inciso 8º, artigo 65 e artigo 114 da Lei Orgânica Municipal, considerando a denúncia feita pelo vice-prefeito, o senhor Henrique Gomes, de pagamentos indevidos no montante de R$ 87 milhões, considerando que o portal da transparência não consta todas as devidas informações diante do exposto, rongos novos redis pela aprovação da referida matéria, à sala das sessões, 12 de dezembro de 2018, vereador autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira, indicação de número 145, barra 2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que subscreve, entendendo exclusivamente o interesse público, indica à douta mesa o envio de expediente do excelentíssimo senhor prefeito, solicitando manutenção e instalação de três refletores na Praia da Armação, próximo ao cantinho dos pescadores. Justificativa, na Praia da Armação, próximo ao cantinho dos pescadores, os jovens estão se reunindo para a prática de rodinha, de futebol, porém, a iluminação do local se encontra precária, prejudicando a prática de esportes, sem falar da insegurança das pessoas no local. Pelo exposto, rogo aos nobres pares que aprovem a matéria em epígrafe e salaria de sessões, 12 de dezembro de 2018, vereador autor Adiel da Silva Vieira. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador João Carlos Souza dos Anjos, indicação de número 145, barra 2018, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que sobrescreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envia de expediente excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que viabilize a reforma, manutenção e ampliação do parque infantil localizado na estrada José Bento Ribeiro Dantas, próximo ao Banco Bradesco e Banco do Brasil, o local considerado uma das principais áreas de lazer infantil do município. Justificativa, trata-se de parque infantil construído pelos moradores locais, já já vista que há várias crianças nas mediações, bem como os filhos de turistas que transitam diariamente por todo o bairro. Além disso, e esse é o maior objetivo desse pedido, o parque infantil encontra-se em péssimas condições de conservação e com vários brinquedos quebrados, o que vem oferecendo riscos de acidentes às crianças que usufruem do parque. Há vários parafusos salientes, peças de madeiras danificadas, os brinquedos, e isto com certeza oferece sérios riscos. Diante do exposto, contamos com o atendimento da presente solicitação, o mais breve possível. Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2018, vereador autor João Carlos Souza dos Anjos. Sr. Presidente, feito a leitura das matérias na íntegra. Convoco o vereador João Carlos Souza dos Anjos, o Aruza Tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, assistência presente, internautas, o nosso bom dia a todos. Srs. Presidente, faço uso da tribuna aqui neste momento para falar sobre a indicação que eu fiz. Parece coisas pequenas, mas nós, como representantes do povo, temos que verificar, andar e ver o que a sociedade clama, necessita, para que a gente faça as nossas reivindicações e, assim, esperando que o Executivo as cumpra e resolva, no caso aqui, o parque ali que foi feito pela população ali do centro da cidade, na entrada ali que a gente chama, a gente conhece como pau rolô, não é, Dida? Pau rolô, o parquinho que foi construído pela população ali, pelos moradores daquele bairro, e está em situação precária. Então, a gente solicita ao Poder Executivo que possa dar uma atenção especial para que possa ser feita essa reforma desse parquinho. Olhando aqui a pauta, a gente vê alguns requerimentos aqui, um requerimento da vereadora Gladys. e, quando eu voltei a casa, e assim que iniciei nesta legislatura, eu tinha falado, firmei um compromisso com a sociedade buziana, com a população buziana, como sempre costumo falar, não estou aqui para agradar nem Executivo e nem Legislativo, e não serei pautado por ambos, mas, no que for, para dar transparência, para que nós tenhamos informação. Fica chato o vereador andar na rua e a pessoa vir, querer perguntar alguma coisa sobre informação, sobre questão de prestador de serviço, e você ficar vendido e não ter essa informação. Então, eu, partindo da premissa do artigo 1º do Regimento Interno desta Casa, onde diz que o Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, que tem funções legislativas de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político e administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias atinentes à gestão dos assuntos de economia dessa Casa interna. Então, senhor presidente, fazendo uso dessa tribuna, tudo que for que eu entender, no meu entendimento, que é para dar transparência, e para nós, legisladores, fiscais do povo, tenhamos conhecimento, informação, para que possamos dirimir as dúvidas da sociedade, assim sempre eu o farei. Muito obrigado, bom dia, senhor presidente. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Passo, senhor presidente. Encaminhe o projeto de emenda modificativa número 6 de 2018 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Convoco a vereadora Adiel da Silva Vieira para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, vereadores, assistência, o pessoal que nos acompanha em casa. Primeiramente, queria agradecer aqui, parabenizar, na verdade, o vereador Dom, pedindo a reforma daquele parquinho, passo ali sempre, e João, às vezes, encontro ele lá, encontro outras pessoas, Mário, e eles sempre estão ali reclamando, então, parabéns, vereador Dom. Também falar aqui, também, sobre essa indicação minha, sobre pedir uma reforma, ali, e botar mais três refletores, ali, na Praia da Armação, porque o esporte, hoje, a redinha, o futebol, ele tem crescido muito. Em mais ou menos uns 25 dias, começamos mais um projeto na Sem Braças ali, e hoje já tem mais de 50 crianças, muitos que já estavam se perdendo para o tráfico, para as drogas, então, entraram nesse projeto, então, não há outro caminho, se não o esporte, se não o primeiro emprego, e é isso o nosso trabalho. E aproveitar para falar que eu fui o vereador mais bem votado nessa cidade, porque tinha uma bandeira, e levantei a minha bandeira. As pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, elas votaram porque viram o meu trabalho, viram a minha dedicação na bandeira que eu carregava. E até hoje não parei, vou continuar o meu trabalho, durante o meu mandato, que é estar tentando ajudar a cada criança a não entrar nas drogas, no tráfico, e aqueles que já se perderam, fazer de tudo para que essas crianças saiam desse mundo, dessa perdição. Hoje vivemos um mundo na política onde todo mundo quer falar mal de política, todo mundo critica, e tem que criticar mesmo, mas eu respeito ao eleitor, eu respeito para aquelas pessoas que passaram pela cidade em alguns cargos e fizeram, porque tem pessoas que criticam, criticam, abrem a boca, mas quando são criticadas, elas não gostam. E ontem, ontem, aqui nesse debate, eu pude perceber isso, porque quando tem audiência, quando tem debate, muitos derrotados acham oportunidade de pegar o microfone e achar que podem falar o que querem. De fato, eles podem falar sim, mas também nós temos o microfone que aí também eles têm que ouvir. E não dá para me pegar e ouvir aqui, igual ontem, pessoas que foram presidentes da associação que usaram e usaram a presidência para arrumar um cargo aqui na Câmara. Quando foi presidente da associação, fez o que pelo bairro? apresenta o que foi feito pelo bairro. Pessoas que nos criticam e não gostam de ser criticados, pessoas que têm cargos de cargos de na prefeitura que deveriam estar trabalhando, mas estão presos a algum órgão como o Bússios Preve. E aí, quando o senhor que estava aqui ontem, que se reclamou dos vereadores, com razão, reclamou do secretário com razão, reclamou do conselho de saúde com razão, mas aí, quando o conselho foi criticado, não gostou. Por quê? Peraí, o Bússios Serbo, ele vem aqui, ele critica os vereadores, critica o prefeito, mas ele tem fiscalizado os médicos concursados que não, que voltam, que chegam atrasados, que não dão justificativas na policlínica. A sala deles é ali, ou será que para isso eles estão cegos? Então, a gente tem que receber críticas, mas também as pessoas que nos criticam, não a população, mas aqueles derrotados pelas urnas, aqueles que almejam estar aqui em nosso lugar, eles também têm que ouvir as críticas e consertar os seus erros, porque também eles ganham, assim como nós somos funcionários, é a população que nos paga, eles também recebem. Então, não basta só vir aqui e criticar e também não fazer as partes deles. Eu, não sou dono da razão, já errei muito, vou errar, sou humano, eu ando de van, ando pelas ruas, estou nas praças, aceito críticas, aceito quando as pessoas chegam de ida, preciso melhorar, que preciso mesmo, preciso, agora, aceitar críticas construtivas, porque tem um monte de pessoas que querem a cidade andando, voltando para trás, não querem a cidade crescendo, e aí fazem de tudo, para quê? Para atrapalhar o crescimento, e essas pessoas que fazem isso, tem que receber críticas, e essas pessoas eu não escuto, cansei de receber críticas de Joel Piscina, e eu nunca questionei, porque não é político, e outras pessoas que botam a cara, que não são fakes, que criticam, eu aceito a crítica, agora, não dá, é para acontecer algumas coisas na cidade, e nós sempre sermos culpados, se aguarda arrumar briga com o cidadão, ao invés do cidadão, se está certo, vai para a justiça, não, aí acha que nós vereadores somos culpados, que nós vereadores é que temos que estar resolvendo, não, isso não é problema nosso, está errado, está certo, vai para a justiça, aí fica um monte de gente mandando mensagem, quero ver vereadores, qual vai ser a posição de vocês, gente, se tem um juiz, é para isso, se está certo, vai lá, procura o juiz, procura a justiça, e corra atrás do seu prejuízo, eu quero até pedir desculpa aqui, meu desabafo, porque tem um momento que a gente acaba preferindo ficar calado, para a gente não ir para o embate, mas aí, parece que nós estamos errado, e aí, algumas pessoas que já passaram pela cidade e não fizeram nada, não fizeram nada, e a essas pessoas eu não tenho que abaixar a cabeça, não, porque tenho feito, tenho errado, sim, tenho que melhorar, sim, e outra coisa que eu quero falar aqui e deixar bem claro, não significa que nenhum vereador está do lado do prefeito, que esse vereador seja corrupto, não, porque a corrupção, a corrupção, ela não significa simplesmente estar ou não estar do lado do prefeito, porque isso cabe de cada um de nós mudar, querer o melhor, entendeu? Então, eu quero desejar aqui um bom dia a todos, que Deus continue nos abençoando. Estão de ordem, presidente. Concedido. A presença do vereador Nilton César. Está registrado. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental 15 minutos. Bom dia, quero desejar bem bom dia aos nobres pares de vereadores, ao senhor presidente, aos funcionários da casa, à assistência presente. Bom, eu fiz aqui uma alteração no artigo 8 do projeto de lei 92 de 2018, e eu queria explicar aqui que a minha subemenda, eu estou corrigindo um pequeno erro, porque na minha emenda original, eu estava suprimindo o parágrafo único do artigo 8 do texto da LOA, que proíbe o executivo de remanejar verbas oriunda das emendas parlamentares. E também estou acrescentando no mesmo parágrafo a proibição de remanejamento de verbas destinadas a obras de drenagem e pavimentação. Como eu disse ontem, na Secretaria de Obras, senhor presidente, existe uma verba lá destinada de 4 milhões de reais. Então, essa lei, ela vai proteger que não se tire de lá. Eu até já falei que nós aprovamos aqui, eu não sei se foi os nove que estavam presentes, mas, por unanimidade, o requerimento para ver os pontos mais críticos da cidade de alagamento e esses 4 milhões e quando chegar o requerimento, eu quero, se puder, sentar com todos para a gente ver o que a gente vai fazer ali para poder estar brigando, que a nossa principal briga hoje é pelo quê? Pela drenagem e esgoto no bairro. Fala-se muito do esgoto, senhor presidente, lá do canal. Mas, lógico, Dom, lógico, vereador Nutinho, que iam fazer lá, sabe por quê? Porque o grupo Oportunity está ali, porque o canal da Prolagos, o Valão da Prolagos está ali há 23 anos. A gente não tem que culpar só esse governo, mas está ali há 23 anos e nada foi feito. E mais, o da obra lá do Oportunity, rapidinho foram lá, fizeram a Ete, fizeram tudinho. Por quê? Porque a empresa é uma empresa enorme. Mas por que não fez primeiro aqui, onde acontecem as enchentes? Aqui na Rua José Rodrigues, ali no Valão. Então, são 4 milhões de emendas para a Secretaria de Obras. Então, eu estou fazendo essa lei aqui, encaminhando essa lei, para que a gente prenda esses 4 milhões para que seja realmente feito drenagem e esgoto nos bairros. E, pelo discurso de todos, então, a meu ver, todos nós não vamos medir esforços para que isso aconteça. Essa aí é a minha subemenda. é para proteger a verba que está indo para a drenagem e esgoto. Desculpa. E o outro requerimento, eu venho pedindo, disponho de solicitar ao Excelentíssimo Sr. Prefeito a relação impressa e em mídia de todos os empenhos e suas respectivas ordens de pagamentos emitidos de 1º de janeiro de 2017 até o dia 31 de outubro de 2018, contendo data da emissão, credor, valor e se o mesmo é estimativo, EE global e EEG ou ordinário, fonte de recurso, dotação e unidade orçamentária, contendo ainda a relação de todos os empenhos que foram anulados no período acima citado. Bom, no dia que eu coloquei os dois requerimentos, a vinda do Sr. Kleber e esse requerimento, os vereadores pediram para retirar esse requerimento de pauta porque o Sr. Kleber estaria aqui e que ele ia responder as mesmas perguntas que estavam no requerimento. Só que o Sr. Kleber teve que ir e, para mim, foi muito evasivo. As ruas, o comentário da rua, ele botou a culpa no judiciário que está estudando, que está vendo. Então, por isso que eu voltei de novo com o requerimento. Hoje eu volto com esse requerimento por quê? Porque as explicações do Sr. Kleber em respostas aos desvios de 87 milhões que não são 87 milhões, que passa de 100 milhões, são 103 milhões, não me convenceram e não convenceram a população. Acredito que também não convenceram os senhores vereadores. Uma coisa é fato, já houve o crime e crime confessado pelo próprio Sr. Kleber aqui no plenário. Houve dívida paga sem empenho e não adianta falar que foi só com folha de pagamento, porque a lei é clara, proibido contrair despesas sem prévio empenho. E outro fator que realmente comprova esse crime é o déficit orçamentário que eu venho apurando. Se o governo teve a capacidade de fazer a LOA desrespeitando-os as metas estabelecidas no PPA para eles pagarem sem empenho, é mais fácil ainda. porque o governo desrespeitou o PPA. E o Sr. Kleber alega que não houve rombo, mas ao mesmo tempo ele alega que houve rombo. Então, existe um crime. Então, nós, como vereador, temos o dever de apurar esses fatos para que fique bem claro para a população. E como o Sr. Adiel, Vulgo, Dida, falou, para que se vá ao judiciário, a gente tem que ter provas. Para que se tem provas, a Câmara tem que aprovar. Para quê? Para que a gente possa estar analisando e levando, se não tem crime nenhum, e tem mais, se não tem crime nenhum, se está tudo certinho, nós temos mais é que aprovar para mostrar para todos que o prefeito, que a secretaria está tudo em ordem. bom, essas são minhas palavras e mais uma vez um bom dia a todos. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para o uso da tribuna. Tempo regimental 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, assistência. Bom, eu quero começar falando sobre ontem a reunião sobre o debate ao orçamento, à LOA 2019, dizer que eu comecei a palavra, mas não pude ficar, porque eu tinha a apresentação de balé da minha filha, não é? Então, são coisas que o tempo, ele passa rápido demais e a gente tem que realmente dar esses momentos ou ter esses momentos com os nossos filhos, porque são, a cobrança vem depois, seu presidente. E a gente precisa estar bem atento dentro de casa com os filhos, principalmente, porque é na formação do caráter deles, do psicológico, do entendimento de que nós estamos trabalhando mais a nossa casa, o nosso lar, depois de Deus, tem que estar em primeiro lugar, então, a gente precisa ter esses momentos. E, realmente, foi muito prazeroso. Então, eu não pude ficar ontem na reunião do orçamento, mas eu soube que ela foi muito bem conduzida pelo presidente do segundo secretário, o vereador Nobre, e foi explicado à sociedade, aos conselheiros que estavam presentes, às entidades civis, também tínhamos aqui secretários, o subsecretário de educação, o secretário de meio ambiente Amber, e, dito isso, eu explanei que eu não estaria fazendo emendas ao orçamento. E eu expliquei o porquê de não estar fazendo emendas ao orçamento, eu acho que eu deixei bem claro aqui os que estavam presentes, justamente por nós aqui, agora, a partir de 2019, nós virmos com a sociedade civil e discutirmos lá. O vereador, o ex-vereador Lohan estava presente como chefe de gabinete agora, mas propor, senhor presidente, que isso já é previsto por lei federal, que o orçamento participativo de fato aconteça na prefeitura, porque a gente vinha tendo essa prática de discutir o orçamento aqui e propor emendas aqui. Só que, quando o vereador faz emenda, ele tira dinheiro de alguma rubrica, de algum programa, de alguma fonte, para colocar e criar uma outra fonte para uma outra emenda. e, às vezes, como foi, aconteceu ao longo desse ano, injustiçadamente dito, propagado, o vereador Dida falou muito bem, pelos perdedores, por aqueles que estão do lado de fora do poder, mas estão brigando pelo poder, estão querendo uma cadeira nessa casa. e, quando tiver uma cadeira aqui, eu vou estar sentada ali do outro lado para ver se o discurso é coerente, se o discurso é o mesmo que é falado hoje e propagado nas redes sociais. Porque dizer irresponsavelmente que nós tiramos dinheiro de escola, de rua, de José Gonçalves, é mentira. Isso é uma irresponsabilidade. Isso é de uma mentira tamanha. E, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, no uso da tribuna, com o uso do microfone, no exercício parlamentar, eu assim farei. Sabe por quê? Nós tiramos dinheiro, sim, de outras fontes, de outras secretarias, para colocar e para criar fontes e programas para manutenção de escolas, por exemplo, na educação. Mas a gente tirou de outro lugar. Chegando ao final do ano, foi visto que precisava honrar, continuar honrando com compromissos. Então, é por isso que eu não faço emenda. Vamos discutir o orçamento lá. E aí, o chefe de gabinete se propôs, a partir de junho ou julho, fazer uma discussão de orçamento participativo. Eu acho até que tem que ser antes. Eu acho que a gente tem que começar em março ou abril, porque é uma conversa que ela precisa ser realmente planejada, responsável, com o tempo para isso acontecer. Então, eu deixei bem claro o meu posicionamento. Foi cumprido o artigo 166. A gente vê aí uma enxurrada de pessoas que lançam vereadores. Coisas na internet. Eu até respeito, eu respeito os ofícios que têm sido encaminhados a essa casa. Por exemplo, da Servibúzios, que encaminhou um ofício para que a gente honre no ofício que nós estamos de vereadores com votação de matérias importantes. Então, respondendo a Servibúzios, há um ofício que chegou a essa casa, eu tenho votado diversos requerimentos. Não me furto de votar requerimento, baseada num posicionamento. Semana agora, terça-feira, votamos dois requerimentos. Então, isso que a Servibúzios encaminhou para a gente, eu posso responder tranquilamente, Servibúzios, que nós votamos e deliberamos vários requerimentos nessa casa. Eu posso estar falando equivocadamente, eu não sei dizer se foi da Servibúzios, me desculpe, me perdoe, Servibúzios, ou se foi o senhor Marcos. Eu posso estar equivocada. Então, não levem em consideração porque eu não estou com o papel na mão. Mas é com relação a esse ofício que chegou na casa. Para que nós cumpramos o nosso dever constitucional de votar requerimentos e outras matérias. Então, esclarecendo, tenho votado vários e inúmeros requerimentos nessa casa. Quando for a favor, me posiciono porque sou. Quando não sou a favor, também me posiciono o porquê do meu voto contrário. Então, cumprindo o artigo 166 da lei orgânica, nós fizemos aqui o debate, a discussão da LOA e também no parágrafo terceiro que diz que cabe à Câmara organizar debates públicos. Então, o debate foi feito ontem. Acredito que nós estaremos encaminhando modificação ao texto da lei, da LOA, na próxima sessão ordinária da casa, na terça-feira. também quero falar sobre um pouquinho sobre a educação. Eu tenho acompanhado a entrega de diversos materiais permanentes nas escolas. Eu acho que os vereadores também têm visto isso, mas por duas, uma licitação que foi encaminhada com a compra de materiais permanentes, fogões, geladeiras, panelas de pressão, liquidificador, e que isso estava previsto já há bastante tempo. E quando a licitação saiu, não foi programada agora, mas há meses atrás, e a licitação saiu e esses materiais estão sendo entregues. Então, isso era algo que estava de extrema urgência e necessidade, fogões com o problema e novos estão sendo entregues em diversas escolas. Então, cabe aí aos vereadores a gente acompanhar, fico muito feliz com algumas gestões escolares. A gente teve aqui na casa a votação de um programa de gestão democrática, se eu não me engano. Mas eu tenho visto e quero parabenizar diversos diretores que têm honrado, por amor à sua profissão, diversas, não só diretores, mas equipes escolares, a comunidade escolar, que têm honrado, por amor à profissão, e têm feito, a gente visitando as escolas, diversas ações, material de papelaria adquirido, final de ano encerramento com formaturas escolares, têm dado gosto de ver. E eu tenho certeza que os pais que têm participado, e eu quero que realmente acreditar que seja uma grande maioria, têm visto o esforço da comunidade escolar. E quero parabenizar o prefeito André Granado, a Secretaria de Educação, por graças a Deus, essa licitação ter acontecido, e a gente agora, final de 2018, início de 2019, começarmos aí o ano letivo com novos materiais entregues nas escolas. Também dizer que estava encaminhada, senhor presidente, uma licitação sobre a manutenção com elétrica, com hidráulica nas escolas há meses. Aliás, por que não dizer desde o início do ano, porque esse é o prazo. E que saiu, a licitação saiu durante a permanência do vice-presidente, do vice-prefeito, perdão, nesses 52 dias em que ele assumiu a prefeitura. Uma licitação que estava programada pela procuradoria, pela controladoria do município, já há muito tempo, há meses, e que saiu, graças a Deus, mas saiu justamente no período em que o vice-prefeito estava em exercício. Então, hoje, nós temos a empresa de manutenção fazendo manutenção nas escolas com essa parte de elétrica, hidráulica, e aí tem escolas que estão preparando os seus relatórios e entregando à Secretaria de Educação. Então, nós vamos estar fiscalizando todos esses relatórios, pedindo à Secretaria de Educação o relatório que está sendo elaborado, e eu acredito que durante esse período de férias escolares, muita coisa vai ser encaminhada por esses relatórios que estão sendo elaborados. E aí, senhor presidente, nós temos o requerimento da vereadora Gladys na pauta, e nós recebemos aqui o secretário Kleber, em também resposta ao requerimento da vereadora Gladys, e ele fez aqui a explanação. E foi dito, mais uma vez, que a auditoria teve início em março do presente ano, de 2018, e que eles estão em fase ainda de conclusão desses, de todas as conciliações bancárias. Eu acabo falando, eu não anoto, eu não tenho o costume de anotar, vem o que vem na cabeça, não tem discurso pronto, não. Mas todas as conciliações que estão sendo programadas, que estão sendo, na verdade, avaliadas. Então, o que eu quero trazer para os nobres colegas, ainda está em fase de estudo, ainda está em fase de levantamento de informações. Então, que a gente espere um pouco mais no prazo, que a vereadora Gladys também esteja sensível a um pouco mais de prazo para que essa auditoria seja concluída. Porque, quando se votamos, quando votamos os requerimentos, há toda uma demanda de servidores que se debruçam em cima de documentos, uma equipe que sejam tiradas duas ou três pessoas para só fazer levantamento de arquivo. Nós estamos no processo do refis, nós temos um número grande de contribuintes indo à prefeitura para poder entrar no programa, nós temos o recadastramento também de ambulantes, audiência pública segunda-feira no INEF sobre esse recadastramento. Então, o meu pedido é para que a vereadora tire de pauta o requerimento para que dê um prazo maior e aí, o ano que vem, a partir de meados do ano que vem, a gente, a vereadora vote com esse requerimento e a gente vote. Ela volta e nós votemos para dar um pouco mais de prazo a essa auditoria que não está concluída, a esse levantamento das conciliações bancárias que ainda não foram concluídos. Esse é o nosso pedido, vereadora, que a senhora também possa pensar nessas questões que hoje estão e que são de suma importância para o nosso município. Refis, recadastramento de ambulantes, vamos pensar por esse lado. O ano que vem não tem problema nenhum da gente votar, até porque o próprio secretário disse que os pedidos que forem feitos ele vai entregar, mas vamos esperar ele terminar a auditoria? Esse é o meu pedido. E aí, eu não terminei, mas eu queria parabenizar a Secretaria de Cultura. Ontem houve também mais uma vez pela Academia de Balé Adriano Lábis uma apresentação belíssima em Cabo Frio. Ele vai fazer a apresentação aqui a partir dos dias 21. esse projeto da Cultura é 21 de dezembro, é um projeto belíssimo, porque são 150 crianças que elas fazem o balé pela prefeitura. O de ontem, em Cabo Frio, é pela academia que ele tem particular, mas foi apresentado no INEF com as meninas da rasa no dia 5 de dezembro. Que projeto maravilhoso. Que programa ver a alegria dos pais, ver a alegria daquelas meninas dançando. Então, que esse programa, que esse, aliás, que esse projeto perdure no nosso município. Assim como nós temos vários projetos do circo, então, nós temos, hoje, houve a formatura da Guarda Mirim. Eu quero parabenizar ao comandante Santana, à Guarda Municipal, ao prefeito André Granado pela implantação do projeto Mirim, o projeto Guarda Municipal Mirim. Hoje foi a formatura ali na Praça da Ferradura, em frente à biblioteca. Aliás, a biblioteca está fazendo 20 anos na nossa cidade, tem também uma comemoração, mas esse projeto da Guarda Mirim é fantástico. E aí, nós temos conversado sobre isso, que a Guarda Mirim, as crianças que estão no projeto, elas possam continuar com o estágio na prefeitura, que elas possam ser contempladas, principalmente elas, aberto a todos, mas como uma garantia de oportunidade, como uma garantia de mudança, muitas das vezes, do quadro familiar que vive, que essas crianças continuem com essa oportunidade. Então, esse tem sido o nosso apelo, o nosso pedido, para que a prefeitura também viabilize o estágio para essas crianças que estão se formando e que vão para o primeiro ano da Guarda Mirim Municipal. Obrigada, senhor presidente. Solicito que a vice-presidente Glad assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. Bom dia, presidente, vereadores, assistência. Primeiro, quero parabenizar a vereadora Glad pelo requerimento. Eu acho que é válido, não deve ser retirado. É impossível o vereador fiscalizar e fazer um trabalho sem acesso às informações prestadas pelo executivo. É uma atribuição do vereador, portanto, eu queria pedir à vereadora que mantenha o requerimento, apesar de não votar só a favor do requerimento, só a favor das informações, a favor que o executivo mantenha essa casa informada dos atos que são realizados hoje na prefeitura. e quero dizer aqui hoje que discurso político na tribuna não muda a realidade da nossa cidade. Uma realidade que nós sabemos que uma educação que não funciona, uma merenda escolar de baixíssima qualidade, uma saúde precária. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que está há um ano esperando uma cirurgia, pessoas que morrem sem cirurgia, morrem sem atendimento médico, morrem sem medicamento, pessoas abandonadas, ruas esburacadas, calçadas tomadas pelo mato, ruas escuras, completamente escuras, não funciona. O município que é o sétimo mais rico do Estado, eu tenho dito isso aqui, com orçamento de 240 milhões e não dá para manter os serviços básicos do município. Isso é vergonhoso. discurso. Quero dizer que discurso não muda a realidade como já disse. E o que define um político são as atitudes aqui nas votações. Isso é que define o político. Isso é que muda a situação da cidade, não discurso. Em votação de requerimentos, em pedido de informações à prefeitura, isso é que muda a cidade, não discurso. um grama de exemplo, principalmente na política, vale mais do que uma tonelada de discurso. Discurso não muda a realidade do município em nada. Isso eu quero deixar claro aqui na tribuna. Vamos começar a votar em requerimento, vamos começar a aprovar requerimentos, a fiscalizar, a buscar informações, porque discurso vazio, a cidade vai afundar cada vez mais do jeito que a gente está vendo que está afundando. Obrigado, presidente, obrigado a todos os vereadores, obrigado a assistência. Em votação, autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feito a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de resolução 23 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buses, projeto de resolução de número 23, barra 2018, parecer conjunto às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas por entendimento dos respectivos presidentes, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Buses, constataram que a presente proposição disposta a otorgar a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Danto ao Sr. Antônio Pereira Fernandes. Ele será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. O referido do projeto está amparado pelo artigo 1º da resolução de número 152, de 2001, visando homenagear pessoas que hajam prestado serviços relevantes à causa pública do município de Armação dos Buses. Quanto à redação final, o projeto de resolução atende o disposto a lei complementar de número 95, barra 98, o que tem em seu mérito. Não se vislumbra qualquer óbvio se a sua aprovação. Opinamos pela aprovação do presente projeto de resolução e ao parecer a Armação dos Buses, 8 de novembro de 2018, vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Relação, Valmir, Marcins e Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Nilton César Alves de Almeida. Vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento, Valmir, Marcins e Carvalho, Adial da Sra. Vieira e Nilton César Alves de Almeida. Sr. Presidente, feita leitura ao parecer conjunto referente ao projeto de resolução de número 23, barra 2018. Em votação, o projeto de resolução 23, de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento 27, de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Em votação, a indicação número 145, de 2018. E a de número 147, de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Sobre o que a vereadora Joyce falou aqui da manutenção. Realmente é verdade. Foi feita uma licitação. A empresa que ganhou, eu fiquei muito feliz por ser de Búzios. E a gente fica feliz quando o Búziano ganha uma licitação. Porque a gente sabe que o dinheiro vai ficar aqui, né? E eu estive na escola Eulina. Eu estou fiscalizando todas as escolas agora. Vendo todas as necessidades. Para que, em fevereiro, a gente volte nas escolas e ver se tudo está de acordo com os pais. Principalmente com as crianças que vão ficar lá. Só que a empresa que ganhou a licitação está sem receber. E você fica sem receber, você vai até o seu patrão, né? Para perguntar lá por que você não vai receber. Só que tem um homem que é acima do governo André. E esse homem, ele chegou para a pessoa que ganhou a licitação, né? E falou bem assim, eu não mandei você participar da licitação. Não era você que era para ganhar. Então, ele está três meses sem receber a licitação. Sem receber o pagamento. E a escola que eu fui ver a obra. Olha que mulher não entende muito de obra, né? Eu fiquei impressionada com a manutenção que essa empresa estava fazendo. Ela viu vereadores, Miltinho, Dom, Sr. Miguel, que entende muito de obra, né? Que a parede estava com infiltração e ele viu que não tinha jeito. Sabe o que ele fez? Só uma sala que ele reformou, deu assim, ele consertou forro, telhado. Sabe o que ele fez, Sr. Presidente? Ele colocou piso. Sabe por quê? Porque ele mora aqui, o filho dele estuda nas escolas, então ele quer o melhor para a escola. Então, é triste saber que ele ganhou na moral, com preço baixo. E é triste saber que ele não está recebendo porque não foi carta marcada. Isso é triste. Isso é muito triste. Sobre os móveis das escolas, não são dignos para nenhuma criança. Estão todos ruins. São materiais de péssima qualidade. Sabe para quê? Para todo ano estar trocando. Eu sempre aprendi uma coisa. Eu não compro móveis da Casa Bahia. A pessoa fala, pô, você está sendo melhor do que os outros? Não. Eu prefiro juntar e comprar um móvel de madeira maciça. O meu guarda-roupa tem 24 anos. Então, são 24 anos de lua de mel com meu esposo naquela cama, naquele guarda-roupa. Está certo? Por quê? Porque você não gasta. Os vereadores estiveram lá em casa. Uma pena que o senhor Miguel ainda não foi, não tinha. Mas o Josué teve oportunidade lá em casa. E pode afirmar com a cabeça. O meu sofá tem 15 anos. É novo ou não é? Novíssimo. 15 anos. Sabe por quê? Porque é de madeira. Então, se você compra ali um jogo de cadeira de madeira, vereador Dida, no recesso, você vai mandar lixar e pintar aquelas que estão ruins. E tem mais. Toninho branco me deu de presente. Vai me dar mais dois minutos, hein? Aí, está vendo aí como é que faz com o meu? Me quebrou. Então, tem que ser móveis de madeira. Para quê? Para que se pinte. Não aqueles móveis que estão lá. Então, eu fiz um relatório. Estou mandando para o prefeito. Por que você está mandando para o prefeito e não para a secretária? Porque a secretária Deisimar nunca me respeitou como vereadora. Ela nunca me respondeu um ofício. Então, eu estou mandando direto para o prefeito. Já fiz quase dez colégios, faltam oito. Fui bem recebida em todos os colégios. Realmente, os fogões foram entregues, as panelas, a panela de pressão. Mas nenhuma cozinha tem extintor e várias outras coisas. Bom, para terminar, já que o presidente me cortou, adora me cortar, quem deu. Aqui, eu recebi um balancete de quanto o prefeito André Granado recebeu dos navios. Ele recebeu 4.732.000 reais. Se esse dinheiro fosse um dinheiro carimbado para não mexer, imagina, senhores, como estaria o turismo da nossa cidade. O mirante estaria reformado, o mirante de João Fernandes, o mirante da Brava, as trilhas. O pier seria, para mim, até a ilha da âncora. E teríamos o melhor centro. Acabou o quê? Aquela ilhazinha que fica perto... Eu falei cabocro. Ah, desculpa. É que hoje... É que eu gosto de escrever meu discurso, porque senão eu não me atrapalho. Bom, senhor presidente, para terminar, eu ia falar aqui quanto que é cada taxa, quanto que cobraram, e um dinheiro que foi todo remanejado para a capina, para a varrição. E hoje a gente está aí recebendo um navio, as lixeiras não foram colocadas, a cidade poderia estar um brinco, se realmente cada verba fosse remanejada para o seu lugar destinado. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, Foros da Tribuna. Tempo regimental, cinco minutos. Bom dia, de novo, não é? É... Enfim, com relação ao discurso do Dida, eu quero dizer, Dida, que você foi bastante coerente nessa manhã, porque realmente quando a gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente fica na janela, não é? Quando você tem uma bandeira e você defende essa bandeira, principalmente nesse período agora que já é praticamente um ano político, a gente fala muito, pô, ano que vem, já começa o ano político novamente, porque todo mundo começa a trabalhar a sua reeleição. Então, nós temos os candidatos a prefeito, os candidatos a vereança. Então, todo mundo começa no pleito. E quando você mostra um trabalho, vereador Dida, principalmente vossa excelência, foi o mais votado, continua fazendo um excelente trabalho, defendendo a bandeira que é o esporte, se você aparece, você fica na janela e as pessoas querem logo te apedrejar, esquecem que tem telhado de vidro. Aí, quando é uma árvore, é aquele velho ditado, ninguém taca pedra numa árvore que não tem fruto. Então, eu não estou preocupada com isso. Eu fiz alguns posts que eu visitei e fui no PIE e mostrei a questão do lixo do canto esquerdo de Jeribá. Eu não estou preocupada se entram lá para falar o contra. Eu sei que todas as vezes que eu postar um trabalho, vai vir gente atrás querendo tacar pedra. Mas se esquecem que tem telhado de vidro. Então, população de búzios, sociedade. Eu não estou preocupada com essa enxurrada de coisas que colocam. A vereadora Gladys falou que eu sou dona de uma empresa de poda. Eu não sou dona de empresa de poda. Eu quero que mostre o contrato social de empresa, se tem meu nome lá. Eu não sou dona... é MMR, né? Eu não sou dona de MMR. Eu quero dizer que se isso for alguma cilada para que órgãos públicos estejam vasculhando a nossa vida, eu quero dizer que a minha vida está aberta para qualquer investigação. Então, se tiver que acontecer, qualquer investigação, que aconteça e eu vou provar a minha inocência. Mas fato é que eu já sei, já botaram o meu CPF, senhor presidente. Desde o ano passado, desde abril de 2017, botaram o meu CPF me incriminando. Então, isso está lá. Esse ano, reiteraram, reiteraram uma denúncia contra mim. Então, eu quero que prove, eu quero que prove que eu sou dona de MMR. Eu quero que prove que eu tenho 5 milhões de reais na minha conta. Eu quero que prove lá na minha casa, indo na minha casa. Eu quero que prove. Porque é muito fácil falar da boca para fora. A vereadora Gladys falou isso, mas ela não fala que ela vendeu área pública, que é o quiosque lá. Ela não fala, eu não sei porquê, do Rio Cap, que ela tanto bateu. Não sei se é verdade, mas dizem que a vereadora ganhou uma captiva. Não sei se é verdade, mas ela pode provar que não ganhou a captiva. A vereadora tem processo, pelo menos, saiu no ano passado, com compra de voto em troca de cirurgia. Isso é crime. Caderno anotado. Isso é crime. A vereadora falou de construção irregular. Ela construiu lá. Botaram no blog, botaram no Face. Com aquele negócio que faz... Drone, né? Com foto aérea. Está lá. Cabe a ela aprovar também. Só que a vereadora vomita umas coisas aqui, que ela tem que ter muita responsabilidade no que ela diz. Então, eu estou usando a minha prerrogativa de vereadora parlamentar na tribuna. Não estou indo fazendo vídeo em Facebook, não. Posso até postar esse aqui agora, que está sendo gravado ali, para dizer à população. Quem diz que eu sou dona de empresa de poda, pode até fazer foto minha com motosserra. Eu fiquei bonitinha com aquela motosserra na mão. Fiquei uma gracinha. Pode botar. Agora vai ter que provar. E estou printando tudo. Todas as denúncias de fake, se não é fake, se é página mesmo pessoal. Estou printando tudo e vou entrar na hora certa. A vereadora tem, por exemplo, aqui denúncias na casa, que ficaram na comissão de ética. Ela falou da secretária Deise, que não atende, mas tem funcionários que têm horror, porque são xingados de funcionários de M, porque são humilhados. A gente tem que ter ética na nossa conduta. Não é porque a gente tem uma autoridade que a gente vai chegar esculachando todo mundo. Então, eu acho isso totalmente errado. Nunca fui dessa estirpe. Conclui, vereador. Nunca concluindo. Cometi tal prática. Então, eu estou usando a tribuna para esclarecer mais uma vez. Não sou dona de empresa. E detalhe, vereadores aqui da casa, presidência, que nós tomemos uma atitude contra falsas acusações. e denúncias de todos os vereadores. Vereadores que estão sendo denunciados, já com CPF, já com anotação de Ministério Público, denunciados. E vou dizer, parte aqui dentro dessa própria casa. Muito cuidado. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Nilton César Alves de Almeida, Baruz da tribuna. Tempo regimental, cinco minutos. Passo, senhor presidente. Convoco o vereador Miguel Pereira de Souza, Baruz da tribuna. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, vereadores, assistência, meu cordial, bom dia. Quero parabenizar aos vereadores pelas indicações. Dida foi muito feliz quando disse das pessoas que ficam falando nas esquinas, isso é normal. Eu já disse que várias vezes que eu perdi duas eleições, nunca fui para a esquina para falar mal de ninguém. Eu continuei, eu continuei, eu continuei o meu trabalho, eu respeitei as urnas, respeitei o voto do que eu tive nas urnas. Eu dizia que aquele que perdeu naquele momento não significava que era o último. Às vezes porque estava mal preparado. E me preparei, trabalhei e, como o presidente disse, que a gente tem que ter atitudes, tem que ter mesmo, presidente. Só que os tempos mudaram e, bujos, como todas as cidades pequenas, ela carece do vereador presente. E tem muitos vereadores que ganham, não estou citando daqui, mas tem vereadores que, após a vitória, nunca mais aparecem, nunca mais dá as caras. Os requerimentos podem até fazer com que vereadores ganham eleições ou sejam reeleitos. Mas o que vai fazer com que aquilo seja mais marcante é a presença dos vereadores, que quando pediu voto nas casas, os últimos três meses da eleição, a pessoa tem tempo para tudo e, depois que passa as eleições, às vezes as pessoas não têm tempo para nada. Eu continuo fazendo o meu papel. Foram 566 residências visitadas quando eu pedia voto, na época da campanha, e continuo visitando essas residências. Outro dia, me alegrou muito, uma pessoa na Vila Verde, sofreu uma AVC, ficou inativo, né? Ficou lá sem poder andar, sem poder se locomover, com apenas a esposa dentro de casa, mas ele continuou lúcido e me emocionou muito, que ele pediu para a vizinha ligar para mim e falar que ele estava doente, para me visitá-lo. Eu acho que a presença do vereador na rua é muito importante. São essas as minhas palavras. Parabéns a todos os vereadores pelas suas indicações. E um abraço a todos. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.